Opa, aqui é o Danilo Mazuquim e você que deseja ir para um próximo nível da gestão de tráfego no Google Ads é você que já sabe fazer gestão com o Google Ads, utilizando a plataforma Google Ads mas quer ir para um próximo nível, esse conteúdo é para você, na verdade não só este mas essa playlist é para você, você está participando aqui, está dentro de uma playlist serão alguns vídeos, algumas aulas que eu estarei disponibilizando aqui no YouTube para você que deseja ir para um próximo nível da gestão de tráfego dentro do Google Ads nós iremos dentro dessa playlist disponibilizar aulas do nosso curso completo na Mazuquim Plus de Google Ads Script, o que é esse Google Ads Script? Danilo, aqui nesse vídeo você vai entender bem o que é o Google Ads Script tudo o que dá para fazer com o Google Ads Script nesse momento então, você ficará com a primeira aula do nosso curso de Google Ads Script se você tiver alguma dúvida, você vai colocar aqui nos comentários e rapidamente eu sanarei outra alternativa que você tem, até para ter um sanado de dúvida mais rápido é você acessar o nosso grupo, o grupo da Mazuquim Plus no WhatsApp está aqui o link na descrição para que você possa acessar eu, juntamente com o meu time, nós buscaremos sanar toda e qualquer dúvida que você tenha tá bom? Então fique agora com uma das aulas da Mazuquim Plus sobre Google Ads Script e saiba o que é o Google Ads Script o que dá para fazer com o Google Ads Script fica agora com a nossa aula Opa, aqui é o Danilo Mazuquim nesse momento começaremos o nosso curso de Google Ads Script entendo eu que você já é um gestor, uma gestora de tráfego já com nível de maturidade mais elevado dentro da plataforma Google Ads e a partir desse momento você não se contenta em apenas ter o conhecimento ali da média o que a média sabe? Você é inquieto, é inquieta e quer aprender mais, quer ir além pois bem, estamos cá, falaremos sobre Google Ads Script Google Ads Script, a grande maioria dos gestores de tráfego dentro do Google Ads não tem noção nem que existe, nem sabe que existe Google Ads Script quanto mais saber realizar os scripts para poder realizar N ações diferentes inclusive talvez, talvez, não sei, mas talvez essa seja uma dúvida que você ainda tenha legal, estou aqui fazendo o curso, iniciando o curso de Google Ads Script mas para que eu vou usar esse Google Ads Script? Bom, eu gosto muito de falar do objetivo final o objetivo final do uso do Google Ads Script é para fazer com que você tenha mais tempo então se você é um gestor, uma gestora de tráfego tanto você poderá ter mais tempo livre ou você poderá utilizar esse tempo livre para ter mais clientes estou falando então de mais dinheiro no bolso se você não comercializa a sua gestão de tráfego mas por exemplo, uma conta muito grande essa conta, ela, por ter várias campanhas com vários grupos de anúncios, com várias palavras-chave você tem muita dificuldade em fazer a mensuração e a comparação de um resultado entre uma palavra e outra de um grupo e outro, uma campanha e outra porque tem uma conta muito extensa a nível humano é muito difícil de você fazer isso você pode utilizar scripts para poder te ajudar nas tomadas de decisão então, quando eu falo do objetivo final eu vou falar o seguinte para você então, tanto você terá mais disponibilidade de tempo quanto a sua conta, ela irá entregar melhor resultado para você quanto também você conseguirá fazer algo que na minha opinião é fantástico que é conseguir colocar a tua inteligência de gestão dentro de alguns códigos de scripts dentro de alguns scripts e aí se você eventualmente, por exemplo precisar de que uma outra pessoa um outro gestor de tráfego venha lhe ajudar para fazer gestão algo nesse sentido esse gestor poderia utilizar os seus mesmos scripts para manter o padrão a sua metodologia de trabalho ou seja, você passa a ter um padrão dentro da sua gestão com o Google Ads Script você consegue programar possíveis tomadas de decisões do Google sem a sua interação como assim, Danilo? vou dar um exemplo bem clássico que eu costumo, quando eu falo de Google Ads Script eu costumo dar esse exemplo aqui imagina que você trabalhe numa área ao qual algum fator externo seja muito importante então, vamos pegar aqui a queda e a subida do dólar então, quando o dólar sobe você precisa de tomar alguma decisão na sua conta quando ele cai, você precisa de tomar alguma outra decisão mas ele sobe e desce constantemente a partir desse momento você tem dificuldade em ficar fazendo alterações hipoteticamente vamos imaginar que você quisesse fazer alterações de CPA então, eu quero aumentar o CPA quando o dólar estiver em baixa e eu quero reduzir o CPA quando o dólar estiver em alta vamos imaginar que isso tivesse alguma lógica a partir desse momento, então você pode conectar através de script com alguma fonte externa que informe pra você dólar em alta, dólar em baixa e quando o script ele analisar que o dólar está em aula isso sem a sua interação ele analisar que está em alta ele vai tomar a decisão de reduzir o CPA e o inverso é recíproco se ele enxergar que está em baixa ele pode aumentar o teu CPA ou seja, você também irá utilizar o Google Ads Script pra que o Google Ads tome decisões pra você sem necessariamente você precisar de interagir que é algo ainda mais simples quero, Danilo então vamos pensar em algo ainda mais simples poxa vida, eu tenho 20 contas 30 contas que eu faço gestão e é difícil todos os dias passar por essas contas tem vezes que eu acabo ficando uma semana sem olhar uma conta aqui então o que eu gostaria de que acontecesse, Danilo? se o resultado de um cliente de uma conta estiver ruim eu gostaria que fosse avisado pelo e-mail quero que me avise por e-mail pelo Google Ads Script você consegue você consegue programar, por exemplo, assim se a taxa de conversão estiver menor do que 10% e, por exemplo essa conta aqui nos últimos 7 dias só recebeu X contatos só fez X vendas só gerou um valor tal de faturamento então dispara um e-mail avisando que eu tenho que olhar essa conta então você pode fazer isso sabe, Danilo, uma coisa que eu queria ver muito eu tenho muitos clientes que investem pouquinho e tem vários clientes que investem pouco 500 reais, 800 reais, mil reais no máximo ali, 3 mil reais é o que eles investem por mês pouquinho mesmo e aí eu preciso de ter vários clientes para poder fazer uma carteira legal e eu gostaria que fosse avisado se em dois dias esses clientes não receberam leads não receberam contatos consegue fazer isso você faz uma listagem faz o script listando o relatório de conversões se não tiver computado nenhuma conversão ele manda a mensagem nos últimos dois dias ele manda a mensagem para você falando ô Danilo, dá uma olhada aí na conta do cliente porque essa conta ela não está computando conversão enfim você tem uma infinidade de possibilidades ao trabalhar com o Google Ads Script e eu vou mostrar para você do absoluto zero como que você poderá trabalhar com o Google Ads Script beleza? de fato do absoluto zero e aí conforme você for tendo dúvidas caso você tenha dúvidas você vai clicando aqui no botão abaixo escrito tirar dúvida e eu irei sanando as suas dúvidas todos os scripts que nós formos trabalhando durante a aula que eu for criando e mostrando para você também ficará disponível toda vez que você clicar em próxima atividade o script estará disponível para que você possa baixar este script a dinâmica da nossa aula será tanto aqui eu com o rosto completo quanto no computador inclusive bora lá vem aqui para a tela do meu computador Google Ads Script afinal o que é? o que é o Google Ads Script? eu expliquei para você mas vamos explicar novamente e aqui inclusive tem uma explicação um pouquinho mais técnica Google Ads Script o Google Ads Script permite com que ou melhor o Google Ads permite com que possamos injetar código JavaScript e SQL o que é o JavaScript e o que é SQL? JavaScript é uma linguagem de programação então é uma linguagem é uma forma a qual nós podemos codificar na nossa máquina no nosso computador que o nosso navegador irá o navegador o Chrome o Edge o Firefox qualquer navegador o Opera o Safari enfim ele vai interpretar e obviamente de acordo com aquilo que você escreveu ele vai fazer com que aconteça algo então um exemplo se eu escrevi é só um exemplo alert abri parênteses e escrevi por exemplo olá mundo fechei parênteses quando o navegador entrar e ler esse código ele vai exibir um alert na tela do computador dessa pessoa que acessou esse site porque eu escrevi um código falando para o navegador olha quando alguém passar por essa parte aqui por esse site mostra para ela um alerta então nada mais é o JavaScript e o SQL do que uma linguagem que nós podemos assim como eu estou usando o português aqui para falar com você obviamente para que você possa compreender nós utilizamos linguagens dentro do computador para que o computador no nosso caso mais especificamente o navegador ele possa interpretar e realizar alguma ação o Google Ads permite com que nós coloquemos esses códigos então nós e ele permite com que nós coloquemos esses dois códigos aqui essas duas linguagens o JavaScript e o SQL durante as aulas ficará ainda mais fácil você entender como funciona a injeção desses códigos de JavaScript e de SQL quando eu falo de SQL quando eu falo de JavaScript eu falo muito mais de uma linguagem e de uma criação de uma comunicação com a máquina com o navegador pautado de fato para interação com o consumidor para que realize-se alguma ação e mostre para o consumidor essa ação ou para que eu consiga por exemplo fazer uma procura para que eu consiga após essa procura exibir algo para este consumidor como quantidade de contatos ou até mesmo para realizar alguma ação como por exemplo pausar uma palavra-chave para poder acessar uma campanha para acessar um grupo de anúncio eu uso o JavaScript o SQL é sempre quando eu quero fazer uma consulta no banco de dados então se eu quiser por exemplo selecionar uma campanha da data 1 até a data 2 eu poderia utilizar um código SQL um select all from da data tal até a data tal para que ele pudesse retornar por exemplo a quantidade de conversões que nós tivemos naquele período ao decorrer das aulas ficará muito mais simples de você compreender mas então continuando a ler o Google Ads permite com que possamos injetar código JavaScript e SQL para que exista maior facilidade no gerenciamento de grandes contas e também para que seja possível tomar decisões de maneira inteligente sem a necessidade de interação humana o grande objetivo é fazer com que tenhamos melhores resultados nas principais QPIs estabelecidas em uma conta então eu tenho uma conta ao qual eu preciso de gerar a maior quantidade possível de leads vamos usar o Google Ads para ajudar nisso eu tenho uma conta ao qual eu preciso trabalhar forte o posicionamento da marca porque eu preciso de fidelizá-la vamos utilizar o Google Ads para nos ajudar nisso então o Google Ads ele é no final das contas aqui uma forma uma ferramenta para que nós tenhamos melhores resultados o que poderemos fazer usando o Google Ads vamos lá pausar ativar remover criar campanhas grupos de anúncios anúncios e palavras-chave em massa usar dados externos para tomarmos decisões dentro do Google Ads sem a necessidade de interação humana no exemplo que eu dei do dólar em alta em baixa basicamente isso envio de notificações por e-mail para colaborar na gestão de tráfego do gestor conforme eu expliquei para você anteriormente disponibilização de relatórios com intervalo de uma hora olha que legal você pode por exemplo criar uma dashboard ao qual o seu cliente imagina o seu cliente ou até mesmo você se você não quiser ficar olhando dentro do Google Ads você que não faz gestão de tráfego não é um cientista de dados você pode por exemplo criar uma dashboard e a cada uma hora o Google ele vai enviando para você as informações existentes dentro do próprio Google Ads mostrando quantos cliques custo conversão mostrando para você o valor que foi investido ou seja nós temos a possibilidade de trabalhar com esses relatórios e a cada uma hora é que ele se atualiza ô Danilo por que a cada uma hora que ele se atualiza porque a cada uma hora que o Google ele passa pelos scripts que nós criarmos tá a próxima etapa além dos scripts do Google Ads é você trabalhar com a API de conversão perdão com a API do Google Ads a API do Google Ads ela consegue por exemplo trazer relatório em tempo real o Google Ads vai trazer a cada um intervalo de uma hora mas aí a API do Google Ads aí nós já estaremos falando mais a nível de programação é mais programador do que realmente para gestor de tráfego de Google tá mas também é possível gerar esses relatórios e eu vou ensinar ao decorrer do curso como que você gera esses relatórios seja enviando por e-mail seja fazendo através de uma dashboard e assim por diante podemos também utilizar o Google Ads Script para criar regras únicas criar regras únicas da sua forma de gerenciar para que possa subir mais clientes então ele vai te trazer muito mais tempo você vai conseguir implantar a sua própria metodologia você terá a possibilidade através disso então de ter uma carteira maior de clientes porque é fato que com o uso do Google Ads Script facilitará muito a sua vida tudo facilitará a sua metodologia inclusive de trabalho estará disposta dentro desses scripts na Mazuquim nós usamos quando nós contratamos um gestor de tráfego esse gestor que vai gerenciar tráfego no Google ele instala os scripts que nós temos disponíveis para facilitar inclusive a integração dele na Mazuquim e para que a Mazuquim garanta o resultado a ser entregue para o cliente que esse gestor de tráfego assumiu porque esse gestor de tráfego ele vai utilizar a lógica que a Mazuquim durante a gestão desses 14 anos ao qual quando eu gravo esse vídeo são 14 anos que nós temos de expertise desses 14 anos que nós criamos e aí cada um você por exemplo tem a sua forma de gerenciar então você vai poder criar esses scripts com a sua própria forma de gerenciamento tá bom? Bom a aula de hoje eu só quero que você consiga sair da mesma entendendo para que serve o Google Ads Script o que é esse Google Ads Script na próxima aula aí nós começaremos a colocar a mão na massa eu vou abrir o Google Ads para você eu vou abrir aonde que fica de fato o Google Ads Script vou começar a acessar algumas palavras-chave nós vamos começar a codificar tá? vou mostrar para você é claro a parte teórica de como que funciona o Google Ads Script mas principalmente focaremos o nosso tempo em trabalhar com os scripts em criar os scripts para que você possa ficar habituado habituada a criar esses scripts de maneira cada vez mais fácil inclusive se recordando ao longo do tempo ao longo da sua jornada ah como é que eu faço para criar uma campanha como é que eu faço para criar um grupo de anúncios como é que eu faço para criar uma campanha como é que eu faço para criar um grupo de anúncios como que eu faço para poder pegar um dado externo sem inclusive você precisar de ficar acessando a documentação do Google que eu também vou te ensinar a como ler a documentação o Google tem uma documentação do Google Ads Script uma documentação inclusive bastante extensa que mesmo você fazendo um curso aqui comigo você vai precisar também de usar essa documentação porque além das atualizações que existem o curso ele vai te ensinar a criar lógica para que você crie os seus scripts mas por vezes puxa agora eu preciso de fazer eu quero fazer essa rotina aqui você poderá e essa rotina não tem lá no curso não foi disponível eu não ensinei para você fazer isso e é normal faz parte a partir desse momento então uma classe uma chamada em si que não foi passada no curso você pode verificar na documentação do Google então terminamos a aula de hoje e aí já estou na expectativa para a próxima aula que aí sim nós iremos começar a colocar a mão na massa um grande abraço e até a nossa próxima aula de Google Ads Script estamos sempre online e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti